Eu vou sem a vida passar A vida se volta mais a ver Vou puxar que o golo Virou lá de vir Eeeeh 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 Ai que lindo gente Tá muito lindo sofrer todo mundo vai sofrer bora a garrafa precisa de um dia mais um solinho de novo um e e e e A gente vai sofrer, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer. A gente vai sofrer, todo mundo vai sofrer. A gente vai sofrer, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer. A gente vai sofrer. A gente vai sofrer, todo mundo 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 vai sofrer. A gente 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 vai sofrer.